Olá, muito bom dia, você que nos acompanha sempre na telinha da CIC TV, estamos começando mais um Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de alimentação e até mesmo de estilo de vida, porque é um estilo de vida ou uma dieta, independente da definição, ser vegetariano ou vegano tem as suas diferenças e é por isso que o Viver Bem de hoje conversa com a nutricionista doutora Alcione Altini para a gente entender as características, seja bem-vinda doutora, pode chegar aqui comigo. Tudo bem, mais uma vez? A gente vai entender então, né? As características de cara a ter. Verdade, antes de tudo doutora, quero saber, é um estilo de vida ou é uma dieta? Ser vegetariano, ser vegano? Renata, depende. Por exemplo, quando a gente trata de ovolacto vegetariano, é uma pessoa que ela não vai utilizar alimentos de origem animal. Quando eu tenho, por exemplo, um vegano, aí já é um estilo de vida. Essa pessoa, por exemplo, ela não vai utilizar roupas de couro, de seda, ela não vai participar de entretenimentos que tenham animais. Por exemplo, vaquejada, zoológico, nada que envolva animais para a diversão. Então, daí já é um estilo de vida. E como que esses dois movimentos surgiram, doutora? Esses movimentos, eles surgiram primeiro porque são pessoas que têm um respeito com a natureza, que têm um respeito com os animais. Muitas vezes relacionado a uma religião, por exemplo, os adventistas, hindus, budistas, eles trazem essa característica. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje as doenças cardiovasculares, por exemplo, doenças crônicas, obesidade, elas estão relacionadas a um consumo maior de gordura. E as carnes, elas estão, tem um composto, um componente aí que é a gordura. Então, o fato de você utilizar mais carne, você está utilizando mais gordura. E o vegetariano ou vegetarianismo, o que ele tem? Ele vai ter um consumo maior de vegetais. Consequentemente, ele tem um consumo maior de fibras. E essas fibras, elas têm a capacidade de arrastar esse, essas gorduras, de melhorar o intestino, de melhorar, por exemplo, a glicemia. Então, tem esse componente também. Aí, então, as diferenças, gente. Isso. Vegetariano e vegano. E o vegetariano, geralmente, o vegetariano, eu quero mudar meu estilo de vida. Eu quero retirar a carne. Então, o primeiro passo, eu retiro essa carne. Mas eu ainda contemplo no meu cardápio o ovo ou o leite. Agora, o vegano, não. O vegano, ele vai retirar tudo. Ele vai retirar os ovos, ele vai retirar a carne branca, a carne vermelha. Ele vai retirar, por exemplo, qualquer componente de origem animal. A albumina, a proteína do leite. Ele vai tirar até, por exemplo, maquiagens e outros insumos que são testados em animais, o vegano não utiliza. Veganos limitam o uso de produto de origem animal. Todo produto que for de origem animal, o vegano não utiliza. Ele não utiliza. E esses motivos, além desses motivos em respeito aos animais, eles também relatam esse impacto ambiental, a economicidade. Por exemplo, eles dizem que para alimentar, manter um animal, se gasta em torno de 10 mil litros de água. Enquanto para você ter um quilo, obter um quilo de soja, você gasta aí um litro e 800 de água. Então, tudo isso eles colocam e são critérios para eles serem veganos. Qual que é a principal motivação hoje para eu me tornar um vegano ou um vegetariano, doutora? É a qualidade de vida e esse estilo, por exemplo, esse respeito aos animais, esse respeito ao ambiente, por exemplo, esse impacto da natureza, da poluição. Então, isso tudo está relacionado a esta motivação. E às vezes, por exemplo, questões religiosas, questões éticas também, isso está relacionado a você optar em ser vegano ou vegetariano. Vamos para o nosso plasma, então, doutora, para a gente falar sobre os diferentes tipos de vegetarianos? Porque existem mais de um tipo de vegetariano, né? Queria que a senhora comentasse, então, um a um. Tem os ovos lacto-vegetarianos. Quem são? Olha, o ovo lacto-vegetariano é aquela pessoa que resolveu abolir a carne. Então, é o primeiro passo. O que ela vai utilizar ainda? Ela utiliza o ovo e os produtos lácteos. Então, é o primeiro passo para a pessoa que, por exemplo, excluiu a carne. Essa pessoa, ela geralmente aboliu a carne, mas não é aquela pessoa que não vai utilizar couro, não vai utilizar seda, não vai utilizar os produtos de origem animal no seu vestuário. Então, esse é o primeiro passo da pessoa que resolveu retirar a carne da sua dieta. Tirou só, por enquanto, carne, peixe, mas come ovos e laticínios. Ovos, leite, iogurte, queijo e acute, tudo isso eles utilizam. E a gente tem ainda mais um tipo de vegetarianos, os ovo-vegetarianos, que são, doutora? São aqueles que consomem ovos e não consomem carne e nem os produtos lácteos. Queijo, iogurte, acute, eles não consomem. Certo. A gente tem ainda um terceiro tipo de vegetariano, que são os lacto-vegetarianos. Os lácteos, eles não consomem o ovo nem a carne, mas eles consomem os produtos lácteos. Por exemplo, os iogurte, acute, os queijos, eles consomem. Esse tipo é mais comum na Índia, por questões religiosas. Certo. Então, doutora, algum dos... Pode-se dizer que esses tipos, assim, são formas, às vezes, das pessoas também iniciarem esse estilo de vida, essa dieta? Sim, é um estímulo e, como eu falei, é a procura de uma alimentação mais saudável. Então, eles acabam optando e restringindo alguma coisa. De todas essas restrições, é importante que tenha um profissional que acompanhe isso, para que você não tenha nenhuma falta de um dos nutrientes que tem nesses componentes excluídos. Muito bem, estamos falando sobre as diferenças entre vegetarianos e veganos. Você de casa não saia daí, que nós voltamos em instantes. Vegetarianismo e veganismo têm ganhado cada vez mais popularidade, principalmente com as redes sociais reunindo e fortalecendo estes grupos. Então, apesar de terem muitas semelhanças, os dois grupos divergem em alguns pontos, formando identidades completamente diferentes para os indivíduos que fazem parte destes grupos. Por isso, a gente está esclarecendo um pouquinho de cada característica, de cada perfil, como se alimentam cada um destes grupos. Doutora Alcione Altini está aqui com a gente, nutricionista, para falar, então, sobre estes dois movimentos, estilo de vida, dieta. Inclusive, doutora, a partir do momento que eu opto em seguir tanto uma dieta vegetariana ou vegana, tenho que prestar mais atenção aos rótulos, né? Muito mais atenção aos rótulos. E assim, tem combinações que só um profissional está habilitado a fazer pelo conhecimento. Quando eu quero, por exemplo, ter a junção de um alimento com o outro, eu vou ter uma proteína completa. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, arroz e feijão, aminoácidos que faltam em um, completam o outro. Aí, eles juntos formam uma proteína de alto valor biológico. Então, isso são coisas que só o profissional pode estar orientando. E você tem que ter esse cuidado para você não ter deficiências nutricionais. Outra questão, por exemplo, é o ferro. Então, por exemplo, a vitamina C intensifica a absorção do ferro. Então, é importante você estar orientado por um bom profissional que te acompanhe para você não ter essas deficiências. E visto que essa linha tem crescido muito, nós temos uma pesquisa que mostra que 12% dos brasileiros, eles declaram ser vegetariano. Então, tem aumentado muito em comparação a 2012, que essa mesma pesquisa relatou que 6% só do brasileiro era vegetariano. Para a gente ser mais claro no entendimento dessas diferenças, a gente pode dizer que os veganos, eles são a forma mais radical, mais restrita de vegetarianismo? Sim, eu ainda digo, o vegano é aquele que muda, ele tem um estilo de vida diferente. Porque, por exemplo, ele não vai utilizar roupas, ele não vai ter entretenimento que tem animal, ele não vai comer nem ovo, nem produtos lácteos. Então, ele vai utilizar o que? As oleaginosas, o arroz, o feijão, as frutas. E dentro do vegano, ainda tem uma outra classe, que são os crudíferos e os frugíferos. Os crudíferos é aquele indivíduo que só come alimentos crus, que não ultrapasse uma temperatura de 40 graus. E o frugífero é aquele que se alimenta mais de frutas. E esse, tem alguns dos frugíferos que ainda utilizam mel, porque o vegano, ele não utiliza mel. A senhora comentou sobre a possível ausência de nutrientes quando não há um acompanhamento de um especialista. Que tipo de deficiências costumam aparecer? Olha, a maior deficiência e a maior complexidade ainda é a falta de vitamina B12. Porque a gente sabe que a vitamina B12 é a maior fonte do reino animal. Mas ainda a gente tem ferro, que também são deficiências, que se não tiver uma boa combinação, a pessoa pode ficar anêmica. Então, é interessante você ter um acompanhamento com um profissional para que você não tenha essas deficiências. Por exemplo, de ferro e de vitamina B12. A vitamina B12, ela é responsável pelo quê no nosso corpo? Olha, pelo sistema imunológico, ela é responsável também por várias ações dentro do nosso organismo. Por exemplo, as deficiências de vitamina B12, elas podem resultar em anemia megaloblástica. Ela também pode resultar em dificuldades no seu caminhar, no seu desenvolvimento. Então, você tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, menor concentração. Então, tudo isso está relacionado a essas deficiências. A falta de vontade, por exemplo, ao ferro, ele vai te dar menos disposição. Você não vai ter vontade, por exemplo, de fazer uma atividade física. Vai sempre estar com sonolência. Então, tem que prestar atenção nesse sintoma. É correto, doutora, eu inserir o meu filho, uma criança, nesses dois estilos de vida? Desde que você tenha um acompanhamento. Por exemplo, crianças têm um requerimento, assim como nutrizes, gestante, maior de determinados nutrientes, maior de ferro, maior de vitamina B12. Então, você tem que passar por um acompanhamento. Você tem que ter exames periódicos para você avaliar tudo isso. Então, é interessante sempre um profissional, antes de você optar por uma restrição de algum dos alimentos. Uma vez que eu não deixo que o meu filho tenha contato com esse tipo de sabor, com esse tipo de paladar, ainda na infância, é mais fácil para ele permanecer ao longo da vida neste estilo ou não interfere? É claro que é muito mais difícil você iniciar depois que a criança já está com uma certa idade. Se você inicia logo depois do desmame, é mais fácil para essa criança. Então, é bom a gente prestar atenção, por exemplo, meu filho vai ser vegetariano, vou retirar a carne dele ou os produtos lácteos. Aí eu tenho que acompanhar o crescimento dessa criança, o desenvolvimento dela, para que ela não tenha prejuízo. É claro que é mais fácil você introduzir ela desde o nascimento, depois do aleitamento materno. Como que posso substituir esses alimentos se eu não consumo carne, não consumo ovos, não consumo derivados de animais? Como que eu posso, de certa forma, tentar substituir para não haver a ausência desses nutrientes? Por exemplo, a proteína. Você faz a junção, por exemplo, do arroz e do feijão. Eu tenho proteínas de alto valor biológico, de origem vegetal, como a soja e a ervilha. Alimentos ricos em vitamina C vão intensificar a absorção de ferro, que eu posso obter através dos folhosos verdes escuros. Ômega 3 também eu posso adquirir através dos azeites, das castanhas. Então, são formas saudáveis de você estar introduzindo isso. E uma coisa importante é que quando você come menos carne, você vai introduzir automaticamente menos gorduras, principalmente o colesterol, que é de origem animal. Muito bem, quero agradecer sua participação mais uma vez conosco. Obrigada, sempre é um prazer estar aqui. E daqui a pouco aprenda uma receita de hambúrguer de feijão com a Yasmin Carolina. Ela é vegana e ensina o passo a passo para você de casa. Então, não saia daí que nós lutamos em instantes. Olá, Renata! Olá, você que está acompanhando a nossa programação. Estou aqui no Viver Bem hoje para ensinar você de casa a preparar uma receita deliciosa vegana. Gostou da ideia? E é por isso que eu estou aqui com a Yasmin Batista, ela que é a proprietária de um restaurante vegano, é vegana também, e vai contar pra gente. Hoje nós vamos fazer o quê? Uma receita de hambúrguer de feijão vegano. Olha só! E aí, ficou curioso? Então, papel e caneta na mão que vamos para os ingredientes. E para essa receita vamos precisar de 3 xícaras de feijão cozido, 1 colher de suco de limão, 1 1⁄2 xícara de cebola picada, 2 a 4 dentes de alho picado, 2 colheres de cebolinha picada, sal a gosto, 1 colher de chá de cominho, 1 colher de chá de páprica, farinha de trigo e farinha de rosca até dar o pôr. E aí, anotou os ingredientes? Então agora, Yasmin, conta pra gente por onde começa a receita. Já estou curiosa. Vamos lá. Eu separei aqui os temperos e as farinhas que a gente vai precisar usar só para dar o ponto. Aqui a gente tem o feijão, a gente tem 3 xícaras de feijão já cozido. E essa quantidade de feijão dá para fazer quantos hambúrgueres? Aproximadamente uns 4 hambúrgueres de tamanho normal. Agora, se você quiser fazer uns menorzinhos também, a receita rende mais. Já está separado as 3 xícaras de feijão cozido. A gente vai estar amassando ele. Normalmente eu uso um processador, só que para ficar mais fácil para quem está em casa, a gente vai fazer com gafo. Essa receita aqui você pode adaptar com qualquer tipo de feijão que você quiser, qualquer tipo de grão. Yasmin, há quanto tempo você é vegana? Como é que você aderiu a esse estilo de vida, pode-se dizer? Já fazem 2 anos, praticamente 2 anos que eu entrei nesse mundo do veganismo. Minha motivação foi mais por questão de compaixão animal mesmo. Nunca fui uma pessoa de comer muita carne, de qualquer maneira. E aí eu comecei indo aos poucos, fui virando vegetariano. Primeiro eu tirei uma carne vermelha, depois a carne branca. E a sua qualidade de vida melhorou? Com certeza. Antes eu me alimentava muito mal, muita porcaria, comia muita coisa industrializada, muito fast food. E por que que no hambúrguer a escolha é o feijão? Eu escolhi o feijão porque é um ingrediente que as pessoas costumam ter em casa, um ingrediente simples. E ele é rico em proteína, coisa que pouca gente sabe. Então a gente prefere usar ele pra estar aí, pra quem tem assim, ah, tá virando vegano, tá virando vegetariano, não sabe o que substituir, o que colocar no lugar da carne pra substituir a proteína. Feijão é uma ótima opção, assim como todas as leguminosas, grão de bico, lentilha. E se eu quiser de repente substituir por outro grão, eu posso também? Pode estar fazendo também. Só que, por exemplo, se você for substituir pelo grão de bico, tem que deixar ele bem cozidinho, porque senão vai ficar ruim esse processo aqui de amassar. A gente não precisa deixar ele totalmente amassadinho, pode deixar uns pedacinhos assim, que vai ficar legal também, quando a gente fritar vai dar mais textura. Aí agora vamos pra parte dos temperos. Eu vou usar duas colheres de cheiro verde, quatro dentes de alho picado, mas isso aqui é opcional, você pode colocar mais ou menos, dependendo do seu gosto. Aqui tem meia xícara de cebola. Aqui eu vou colocar também suco de, mais ou menos, uma colher de limão, mas isso também é de gosto. O sal. A gente vai colocar mais ou menos uma colherzinha assim, mas vai de gosto. Esses temperos aqui são opcionais. Você pode estar colocando pimenta do reino, outra coisa, assim, depende do seu gosto. Eu vou colocar uma colher de páprica, essa aqui é a doce, defumada já. E esse aqui é o cominho, que são temperos que são muito clássicos, que vai em carne também e tal. Aí aqui a gente vai misturar tudo isso. Quem não quiser fritar, pode levar ao forno, né? Isso. Coloca no forno mais ou menos de 20 a 30 minutos, com fogo médio, vira na metade do tempo do outro lado pra dourar os dois lados e já tá pronta. Aí a gente vai pra parte das farinhas, que a quantidade sempre varia muito, porque depende da umidade do seu grão. Se o seu grão, ele tá muito molhadinho, você vai colocar mais farinha. Se ele tiver mais seco, que é no caso desse, a gente vai colocar menos. A gente vai colocar uma xícara aqui de farinha de rosca, uma colher de farinha de rosca e uma colher de farinha de trigo. E as minhas, eu posso te ajudar que pode ir esquentando o óleo? Isso, pode esquentando, que a gente já tá tomando. E que tanto de óleo que a gente coloca na... Isso vai muito do gosto. A pessoa, se ela quiser, ela pode submergir no óleo, mas se ela quiser, pode colocar só uma camadinha, só o suficiente pra dourar os dois lados, que também fica muito bom. Ó, pode ver aqui, ó, que ela já tá pegando uma liga, tá vendo? E eu coloquei só uma colher de cada um, não precisa colocar muito. Aí é bom porque não precisa ficar muito carregado, né, de trigo, de farinha refinada. Aqui, eu já vou fazer uma bolinha já, ele já deu liga, já deu ponto, ó. Aí eu vou fazer essa bolinha e eu vou achatando ela até ficar um formatinho de hambúrguer mesmo. Hein, Yasmin? E pra finalizar aqui, a gente fez o hambúrguer, aí quem quiser empanar com a farinha de rosca também pra ficar mais crocantezinho pode, né? Aí aqui é só molhar ou vai? Aqui a gente pode, como o hambúrguer é meio úmido, a gente já pode colocar a farinha direto que ele já adere. Tem gente que gosta de colocar a farinha de aveia, ou colocar aveia em flocos finos também, porque tudo fica bom na hora de fritar, fica crocantezinho. É só jogar por cima? Isso, é só jogar por cima. Então eu vou ajudar ela aqui, né, gente, porque eu também tenho dó de desculinários, pra quem não sabe. Ó, ele já ficou dourado dos dois lados, já criou uma croxinha crocante. E é rapidinho que frita, né? Rapidinho. Aí a gente já coloca aqui pra secar no papel. e já tá pronto. Agora é só montar um sanduíche e partir pra parte mais difícil. Bora lá. Pena que a Renata não vai poder comer, ô coisa, né? É, gente, então já ficou pronto aqui o nosso sanduíche. Já montamos aqui com hambúrguer vegano. Desde já agradeço, Yasmin. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Inclusive, Yasmin, quem de repente aí quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como é que faz pra entrar em contato, daí seu Instagram, tudo certinho pra gente? No Instagram, a gente, você encontra através do Nomit, escreve nomeate. É um restaurante de comida vegana, a gente tem hambúrgueres, a gente tem coxinhas, temos brownies, também fazemos marmitas de almoço, muqueca, estrogonofe, tudo que você pensa, só que uma versão vegana e deliciosa. Olha, delícia, né? Então eu vou ficando por aqui, Renata, e você só vai ficar com água na boca, infelizmente. Viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E até mais. Agora dá licença. Vamos experimentar? Bora. E vê se ficou bom. Vamos lá. Parte difícil do sacrifício que eu vou falar. Muito legal, né? Espero que vocês de casa tenham gostado da receita. Realmente é muito interessante dar pra você repetir em casa. E você que ainda não curtiu a nossa fanpage, programa Viver Bem, vai lá no Facebook, pode deixar sugestão de temas, porque o de hoje nós vamos encerrando agora. Pra você um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.